Morte devastadora e triste de grande nome no mundo da música. Cantor, pessoal, bastante respeitado e querido, tem sua morte anunciada nestas últimas horas, depois de ter sofrido uma inflamação no seu pâncreas, um órgão, pessoal, que faz parte do sistema digestivo. Após ele acabar sofrendo esta infecção, acabou, pessoal, evoluindo o quadro e acabou se tornando, pessoal, uma doença bastante delicada, que é a pancreatite. Infelizmente, depois de lutar, pessoal, pela sua vida aos 75 anos, e ele se encontrava, pessoal, na UTI, veio a morrer após essa batalha contra essa doença, o cantor sertanejo Carlito, como era conhecido. Deixo aqui os nossos sentimentos. Uma notícia envolve Roberto Carlos. Ele, pessoal, acabou fazendo exigências em gravações por vários anos na Globo, pedindo frutas frescas, chocolate, entre outras exigências que acabou chamando bastante atenção dos fãs que não sabiam dessas exigências do famoso cantor. Obrigado. Obrigado.